Você vai conquistar uma casa em um bairro nobre. Você também vai adquirir um carro de luxo em uma linda fazenda. Você gostaria de saber como isso vai acontecer? Fica nesse vídeo e não passe esse vídeo. Muito bem, eu vou repetir. Você que está aqui diante de mim, você vai adquirir uma casa em um bairro nobre, um carro de luxo em uma linda fazenda. É isso que vai acontecer na tua vida. E você talvez agora se pergunte, como que isso vai acontecer? E eu vou te falar. Primeiramente, se você acha isso impossível, é porque você não crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que quando estavam no pior momento econômico da sua vida, Deus os exaltou com grande fartura, ao ponto da Bíblia declarar em Gênesis 26, que Isaac se tornou riquíssimo. Muito bem. Como você vai conquistar tudo isso? Você vai conquistar com as oportunidades que Deus vai colocar na tua vida a partir de hoje. E não são poucas, e não são pequenas. Você vai tomar posse das oportunidades. As oportunidades de empreender, de crescer, de conquistar e de alcançar na vida. Você não vai jogar fora as oportunidades. Então você vai conquistar sim, aquela casa abençoada em um bairro nobre da tua cidade, aquele carro de luxo que você sempre sonhou em dirigir, e aquela linda fazenda abençoada que você sempre sonhou. Você vai conquistar. Eu quero que você afirme agora comigo, depois você coloca nos comentários. Afirme comigo. Eu vou conquistar a minha linda residência, um bairro nobre. Eu vou conquistar o meu carro de luxo e a minha fazenda abençoada. Você será bem sucedido na cidade e no campo. Você vai ter muito, tanto na cidade como no campo. Se você crer no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, então isso vai acontecer. Quem não crer no Deus de Davi, de Salomão, Deus da Bíblia, já vai vir para os comentários falar o que não deve. Porque não crê, não acredita, e assim deseja tirar a fé de quem crê. Entendo uma coisa. Ana declarou que quem enriquece é Deus. Ana declarou também que Deus levanta do monturo, o necessitado e o faz assentar com os príncipes do seu povo, que é o Senhor que faz isso. Ele faz isso. Então, se você crê de verdade, afirma também nos comentários. Eu vou conquistar a minha casa, a minha residência, um bairro nobre, o meu carro de luxo e a minha linda fazenda. Olha, se você crê de verdade, isso vai acontecer na sua vida. Não duvide. Não duvide porque o limite para quem crê, o limite para quem crê no Deus do impossível, ele, deixa eu te falar, ele não existe. O limite não existe. Tá bom? Então que Deus abençoe, curte o vídeo, segue o nosso perfil. Deus abençoe você com muita fartura, abundância, prosperidade, e por fim, vida eterna. Jesus te ama. Fica com Deus.